Olha, um caçador de Arasatuba conseguiu na justiça o direito de continuar fazendo o manejo de javalis e javaporcos apesar de uma lei que proíbe a caça no estado de São Paulo. Plantações devastadas e perdas inestimáveis. Em Arasatuba, no noroeste paulista, não é difícil de encontrar lavouras que já foram atacadas pelos javaporcos. Uma praga que causa transtornos por onde passa. O seu Jair, que é produtor rural em Arasatuba há mais de 40 anos, já perdeu as contas das vezes em que viu os javaporcos destruírem as plantações dele. Só para vocês terem uma ideia, nos últimos dois anos, ele perdeu cerca de 40 hectares de mandioca e milho. Um prejuízo incalculável. No setor da mandioca, que eu sou um dos pioneiros aqui da região a plantar, Então eu plantava uma certa quantia, que eu tinha o produto o ano inteiro e ao mesmo tempo sobrava que eu passava para outras pessoas. Hoje é o contrário. Hoje eu planto e tenho que comprar fora, que é imprevisível. A hora que você pensa que vai arrancar, ele vem em duas, três noites e detona tudo. Os javaporcos são uma mistura de javalis com porcos domésticos. Eles são agressivos, agem em bando quase sempre à noite e se reproduzem rapidamente. Para controlar o crescimento desses animais, a única alternativa, segundo os produtores, é o manejo, que é a caça controlada. Eu tentei passar oito fios de arame farpado, estaquei de um metro e meio, um metro e meio, uma lasca dentro, mas mesmo assim não segura. Ele tem dois fios de alta tensão embaixo também. A única coisa que segura ele é se eu colocasse uma tela de 50 centímetros, pelo menos embaixo da cerca, e ia resolver, mas o custo fica muito caro. Segundo o IBAMA, eles estão em pelo menos 650 municípios de 12 estados brasileiros. O órgão apoia a caça controlada e regulamentou regras. Apesar disso, desde o começo do ano, o governo do estado sancionou uma lei que proíbe a caça de qualquer espécie animal. O texto foi publicado há pouco mais de um mês e não agradou nada a nada quem pratica a caça legalmente na região. Tanto que o Luiz Fernando, que é controlador registrado pelo IBAMA, entrou na justiça para manter a autorização. E ele conseguiu uma liminar. Nós temos que ter o certificado de registro emitido pelo Exército Brasileiro, é o que nos permite a compra do armamento, que não é qualquer tipo de arma que pode ser feito esse manejo. É feito de uma maneira que haja realmente uma letalidade, para que não haja sofrimento para o animal. Vale ressaltar que essa liminar, essa tutela que foi concedida, ela é individual, ela não é coletiva. Então, ela não serve para todos, para os outros colegas do Fernando, e somente para ele.